Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como é o abóiá Eu chamava ele e vinha, varoroso venha cá Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, varoroso venha cá Eu tava em casa deitado no quente, estava bêbado d'água dente Quando eu vi chamar, dei uma nega por nome neném De vez em quando em meio ouvido pegou o cochichá Boi tungão, lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Bolei a faca pra brigar, compadre Que vem do meu lado, vem a onça, diga Lá vem a cobra, carinha nos dentes, essa bichinha moda a gente Aqui eu marrei, boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Saí pra fora sem chapéu nem nada Com três neguinhas de lado eu vim te buscar Eu disse a ela, mas hoje eu não vou Nesse meu jardim de flor eu quero é descansar Ela me disse, pega essa cartinha Mandado pelo fazendeiro que chegasse lá Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Entrei pra dentro, peguei meu chapéu Botei de peça e rumbora já Saiu quitela e maçarandangue Vem um nego cachimbando até devagar Bubu descendo numa champonesa Aí pegava um tabuleiro, peguei ma cantar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Saímo de baixa, baixa, riacho, riacho Cheguei-me embaixo no compasso, peguei meu ganza Mas uma nega de um tamanho assim Disse, escuta este cantão, o que que há? Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Eu disse a ela, a coisa tá furada E é pra meu lado e hoje eu vou apanhar Botei escuta, vi um pau tocando Numa gota molestada, vi um pau tocar Aí fiquei cá mais um pouco contente Eis você, quem dá vontade é quem me tirar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Cheguei pra gente, apresentou-se uma mata Piririca, todos espinhos, tinha lá pesado Eu disse a nega, eu daqui eu volto Nem tem caminho e nem tem estrada A nega disse, vamos embora Que está passando, é da hora de você chegar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Cheguei pra gente, era um fogo feito Um pau tocado, batendo uma chama pra cular Tinha mais de doze negros, dançando dentro das brasas Parecia uma casa, fumaceiro de pé Cheguei na sala, disse, ou de casa O diabo disse, ou de fora, você pode entrar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi de um maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Eu disse, ou dava, ou de senhoria Eu quero saber da cria, se o senhor mandou chamar Mandei pra quem bacou com mais um nego desse meu Que nunca topou, mas deu pra ele não dar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Eu disse, ou de abo, eu tomei assim Eu tomei o rim Da hoje não tomei cana, preciso eu bicar Ele me disse, tenho cana, ali vou ver Mas é pra dar a você, se você cantar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Bebi a cana e fiquei um pouco quente Fiquei meio insolente e agora vou lhe notar Mas chegou nega, depois chegou Quitela Chegou o idabo velho, que é irmã de Capatá Chegou Zé Pedro, que é dono da caristia Esse é irmã de Maria, cunhado de Batazar O idabo velho, disso aí é teu Eita, langues, é judeu, podem buluar Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Ela pra dentro tinha um grande buraco Tinha um grande gaiado, eu tinha medo de chegar Mas eu só via de cá as palavras Me fala Nossa Senhora, eu tô no purgatório Eu vou me queimar, boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá A meia noite os galos ali, bem ligeiros Mesmo assim começou a cantar Mais uma negra do tamanho assim Hum, 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 em meio ouvido Vinha cochichar, boi tungão Lê, 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 ô boi tungão Boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Cantou o galo vermelho, cantou o galo vermelho Cantou o galo vermelho, a primeira vez Cantou o galo vermelho, agora vou lhe notar Cantou o galo, o manisco velho, esse pescoço pelado Chegou com um ganza, boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Cantei muito e fiquei muito cansado Com boca perreado, agora vou lhe notar Mais uma negra do tamanho assim Mas fiquei número um, quer que eu faça, teguinha Mas a neguinha sempre me dizendo Se cantou não tem a pena que tu tá ganhando Boi tungão Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Eu chamava ele e vinha, valoroso venha cá Lê, 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 ô boi tungão, boi do maiorá Bonito não era o boi, como era o abóiá Olê, tinguele, olê, tinga lá Olê, tinguele, olê, tinga lá Olê, tinguele, olê, tinguele, olê Tinguele, tinga lá Meu amigo, o bastião, pode olhar até no coração Quando nóis pega a cantar De lá pra cá e pode vir quando quiser E quer março e milho, José e pro chumado radiar Eu vou cantar e quem canta na lagoinha Quem canta na balancinha não vai maniogravar, tá? Se eu errar é erro da minha memória Amanhã eu vou-me embora, não sei aonde ficar Na minha terra só falhama Quando chove vou cumprir com um automóvel Pro setão do Jatobá Eu dei um tombo no tombo que a terra vira Menino, não é mentira o meu modo de cantar Olê, tinguele, olê, tinga lá Menino, cheque, pai, quente Tinguele, não queira mais imaginar Tinguele, pode chumbo dentro da lata Tinguele, pode vencer a banca Tinguele, tá com cava do seu lado Tinguele, deixa o que sabe embolar Tinguele, olê, tinguele, olê, tinga lá Olê, tinguele, olê Olha a rosa menina, olha a roseira Olha a rosa menina, olha a roseira Minha mãe eu vou pra feira, o que é que você quer? Quero água, quero lenha, quero açúcar pro café Olha a rosa menina, olha a roseira Olha a rosa menina, olha a roseira Saco de meu lenço branco, dei os quatro Olha a rosa menina, olha a roseira Olha a rosa menina, olha a roseira Olha a rosa menina, olha a roseira Minha mãe eu vou pra feira, o que é que você quer? Quero água, quero lenha, quero açúcar pro café Olha a rosa menina, olha a roseira Olha a rosa menina, olha a roseira Olha a rosa menina, olha a rosa menina Olha a rosa menina, olha a rosa menina Olha a rosa menina, olha a rosa menina Jorupana, olha o coccinha Jorupana, coccinha Jorupana, coccinha Jorupana, coccinha Eu agora me lembrei Coccinha De Goiânia com gambá Coccinha As palavras me consome pra cantar Com jana gombi com bíde de gansá Coccinha Cocicinha, juro pra não, Cocicinha, juro pra não, Cocicinha Corro mais de que o vento, cate o cheiro, embalamento, pôs em massa de atirar Cocicinha, juro pra não, Cocicinha, juro pra não, Cocicinha Me lembrei de Concaú, Cruzeiro, Marcha do Sul e a Usina do Pilar Cocicinha, juro pra não, Cocicinha, juro pra não, Cocicinha Meu martelo é ligeiro, Marçal, Rio de Janeiro, Porto de Minas Gerais Cocicinha, juro pra não, Cocicinha, juro pra não, Cocicinha No meio do calumbi sou eu, tô todo aqui, tô pronto pra escursar Cocicinha, juro pra não, Cocicinha, juro pra não, Cocicinha Quando eu chego numa casa, Cocicinha De pouco estela, Cocicinha Aí começa o lavanda, sofre, Deus é quem dá, batende, bota e gemela Cocicinha, juro pra não, Cocicinha, juro pra não, Cocicinha A gente sabe casa santa, Cocicinha É da hora que eu entrei, Cocicinha Nem no carro eu cantar, na palcada do casal, e essa é a primeira vez Cocicinha, juro pra não, Cocicinha 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 Vou no mar, 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 vou no mar Pode vim de lá pra cá, mas se mina onde canta, dá estouro na garganta que só jegue no curral Eu vou no mar, 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 vou no mar Rio Rega, Lagamá, Capitanga, Carnaúba, Nossa Senhora de Cuba, mas com laço de jucar Eu vou no mar, 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 vou no mar No meio seguro, cansaço, paleiro, Sebastião, e dói até no coração, e dá-lhe febre, dá-lhe já Eu vou no mar, 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 vou no mar Rio Rega, Lagamá, Capitanga, Tabayana, Rio Cacho de Banana com dezoito mangarão Eu vou no mar, 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 vou no mar Deixa a bola rebombar, meia hora de minuto, só o trem de Pernambuco quando emboica no ramal Eu vou no mar, 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 vou no mar Eita lá de lá pra cá, lá vem mamãe, lá vem titia, pedro suxa, jiremia, porta que eu quero emendar Eu vou no mar, 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 vou no mar Vi a barra de Natal e pipi e tubo em Belém, mas a rima me convém, bomba sustenta pra lá Eu vou no mar, 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 vou no mar Quando eu pego improvisar a meia hora na novena, solto o fogo sem ter pena, nos are e taratata Vou no mar, 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 vou no mar Deixa as coisas melhorar e que quando eu tô no tecido eu dou em cabo e xerido na ripa do meu ganzão Vou no mar, 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 vou no mar Vou ler, eu ler na minha terra, não tem faca, não tem chuva, entrei em maçara, no boco, piúva e no engalho Vou no mar, 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 vou no mar Eita lá, vamos trocar, você me volta a 10 minhas, eu não volto nem o derreia, cangalha, vamos passar Vou no mar, 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 vou no mar Deixa a onda na barreira, carreta e a lagoinha, quem canta na balancinha, não vem mais no gravata Vou no mar, 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 vou no mar Eita, dali, dá pra cá, minha mãe me convidou Se apanhado, cantador e cabra, não venha mascar Vou no mar, vou no mar, vou no mar, vou no mar Vou no mar, vou no mar, vou no mar Eu vou no mar, vou no mar, vou no mar Eu vou no mar, vou no mar, vou no mar Ah, papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Ah, seu doutor, quando chegar na sua terra Vai dizer que chicontonho é danado pra embolar Chicontonho quando canta, estremece esse lugar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Ô, li, 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 ô, boi-tongão Não é o boi, o maiorá Bonito não é o boi Como é o aboiar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Quem quiser pegar uma moça Põe o laço no caminho Ainda ontem eu peguei duas com os olhos de passarinho Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Adeus a moça sentada Adeus a luz de alumia E adeus casa da licença e a honra desse lugar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Ai, seu doutor, quando chega na sua terra Vai dizer que chicantônio é danado pra embolar Chicantônio, quando canta, estreme a sexto lugar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Ô, li, 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 ô, boi-tongão É o boi do maiorá Bonito não é o boi Como é o aboiar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Quem quiser pegar uma moça Põe um laço pro caminho E da ontem eu peguei duas com os olhos de passarinho Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Adeus a moça sentada Adeus a luz de alumia E adeus casa da licença e a honra desse lugar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Veja lá papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Veja lá papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Papapá, papapá, meu rimar Quero ver minha E pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher a flor lá do meu jardim E pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher a flor lá do meu jardim Essa noite eu dormi fora no portão do meu amor Das estrelas fria a cama Das novo cobertor O fogo quando se apaga na cinza deixa o calor E o amor quando morre no coração deixa a dor Pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim E pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Quem quiser bem pega moça bota um laço no caminho Que dá ontem eu peguei cinco do olho de passarinho Pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Você não case com moça, com moça que faz tarraxa No dia que tá danada como a micóva de roça Pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Você quer saber, pega a moça, bota um laço na vereda Aqui da ontem eu peguei quatro com laço de fita Vende pra onde tu vai, Helena, tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai, Helena, tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Você não case com moça, com moça que não tem dente No dia que tá danada não morde mais baba Gente, pra onde tu vai, Helena, tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai, Helena, tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Rapaz, não case com moça que mora na bananeira Que já tá de perna fina, ditado, subiladeira Pra onde tu vai, Helena, tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai, Helena, tão ligeira assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Ai moça de hoje em dia, todas elas Ela quer casar, bota a linha na agulha Nenhum ponto sabe dar pra onde Tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Quando eu era pequeno, que de nada eu não sabia Foi uma noite cantar, mas o nego mano é matia Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Vou-me embora, vou-me embora, como se foi a baleia Tenho pena de deixar meu benzinho pro terra alheia Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu mandei buscar meu mestre em Rock Santa Bahia Era um mestre de linha e eu tão novo e não sabia Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Ao contrário e não dizer que eu vou chorando Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Pra onde tu vai Helena, tão ligeiro assim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim do meu jardim Eu vou colher as flores lá do meu jardim SIRICOIA MIUDINHA SIRICOIA MIUDINHA SIRICOIA MIUDINHA SIRICOIA MIUDINHA O SABIA SIRICOIA MIUDINHA O SABIA Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Peixe, piaba, tubarão, balão, baía Meu mestre na academia falando pra Portugal, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher É trancaibola, trancaibola, é parafuso e a baleia Deu um urro no outro lado, mas ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher É cinco bombas, cinco pipas, cinco ripas Tira a torneira da pipa, deixa a bomba derramar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Tá de ligeiro, carrega em cima de mim, com morde bom jardim, coqueiro tem que rodar ô mulher Se eu vou, você não vai ô mulher, bela ela mandou me chamar ô mulher Se eu vou, você não vai ô mulher, bela mandou me chamar ô mulher Tando zangado, botando na minha casa e eu tô bem preparado, ninguém venha me chamar ô mulher Se eu vou, você não vai ô mulher, bela ela mandou me chamar ô mulher Eu vou você não vai ômulek Bela mandou me chamar ômulek É roda grande, roda Gagila, roda lisa E a força da roda grande faz a usina rodar ômulek Eu vou você não vai ômulek Bela mandou me chamar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, mulher É roda, é grande, é pequenina, é manivela E você faz o que eu quero, eu entro a morrida, apanhar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Bela mandou me chamar, ô mulher Eu vou, você não vai, ô mulher Eu vi dois tatu jogando bola 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 Minha espingada pega chumbo de punhado Atirei o meio de um gado, vi chumei o malabar É boa de coxa, é boa de frente, é boa de guia Me fala Santa Luzia, mãe de Deus do Paraná Eu vi dois tatu jogando bola 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 É três comboio, três chicote, três matos do gurem Cabeça o cudo, três cangaia pra montar Ande ligeiro, meu mano, sustenta a bola Pega a bola, tanque, torce, não deixa a bola baixar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar É tatu bola, é tatu tina, é verdadeiro tudo isso Na carreira se engaia, não se pua Eu vou pra mata, mata o grande, se pequeno E quem não puder coma menos, jurete e passe do ar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Embola a lua, embola o sol, embola o vento Medo a cabeça, vou dentro que eu também vou guerrear Faca de ponta e é danada pra costela Nego vendo a ponta dela, morre doido e não vai lá Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Passe pra aqui, passe pra ali, passe pro canto Que eu daqui não me levanto, canto está pra que levar A planta, planta, goia, planta e muda a planta Meu mano, vigia a planta e não deixa a planta murchar Eu vi dois tatu jogando bola Eu também vi dois tatu bola jogar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Eu sou marujo, eu também sou canoveiro Eu sou mestre bagaceiro na ribeira de Pilar Onde ligeiro arreparei o cavalo Que eu sou um bicho ligeiro na pancada do Gansá Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Eu vi dois tatu jogando bola Eu vi dois tatu bola jogar Crioula não passa cinco Crioula nem passa tá Crioula só passa cinco Crioula quando eu mandar É agora que eu vou embora Dessa terra de beleza daquele dia Maicado tão se limba e manca E crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Uma caboca bonita Daquela que diz que é Com mamão comi bolacha Que a outra toma café Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Eita lá que agora mesmo Comprei chalé com bolota Pra dar pra dona Carlota Que é domada pra luxar Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Eita lá minha senhora O que tem dentro da panela Arroz doce cabe dela Com guisado de aruado Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar E crioula não passa assim Crioula não passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar É agora que eu vou embora Dessa terra de beleza Daquele dia Maicado tão se limba e manca Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Eita lá que agora mesmo Comprei chalé com bolota Pra dar pra dar uma carlota Que é domada pra luxar E crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Eita lá minha senhora O que tem dentro da panela Arroz doce cabe dela Com guisado de aruado Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Crioula nem passa tá Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Crioula quando eu mandar Crioula não passa assim Crioula nem passa tá Crioula só passa assim Na fulo deixa roncar Menina por teu respeito, eu passei a noite em pé No braço numa canoa, na raiz do canoê Na fulo ronco o besouro, na fulo deixa roncar Na fulo ronco o besouro, na fulo deixa roncar Sexta-feira fez um ano que meu coração fechou Quem morava dentro dele pegou a chave e levou Na fulo ronco o besouro, na fulo deixa roncar Na fulo ronco o besouro, na fulo deixa roncar Sexta-feira fez um ano que meu coração abriu Quem morava dentro dele pegou a chave e engoliu Na pulou, ronco, bisouro, na pulou, deixa roncar Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Maria, minha Maria, quem Maria tenho eu Comeu todo meu feijão, nenhum caroço me deu Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Aí em casa tem uma gata quando come lamba unha E tem uma cachorra velha que serve de testemunha Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Minha gente vem a ver coisa que ninguém não viu Minha gata pôs um ovo, minha galinha pariu Aí na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Onde teus olhos divinos, filhos, meus olhos mortais Só me lembro do menino, do cumpadre Zé Mora Na pulou, ronco, bisouro e na pulou, deixa roncar Menino, por teu respeito, eu passei a noite em pé No braço de uma canoa, na raiz do canoé Sesta-feira fez um ano que meu coração fechou Quem morava dentro dele pegou a chave e levou Sexta-feira fez um ano que meu coração abriu Quem morava dentro dele pegou a chave e engoliu Maria, minha Maria, quem Maria tenho eu Comeu todo meu feijão, nenhum caroço me deu Lá em casa tem uma gata Quando come lamba-unha tem uma cachorra velha que serve de testemunha Minha gente vem a ver coisa que ninguém não viu Minha gata pôs um ovo, minha galinha pariu Ai, na fulô, ronco o besouro, na fulô, deixa roncar Quando teus olhos divinos, sinto meus olhos mortais Só me lembro do menino, do cumpadre Zé Moral Ai, na fulô, ronco o besouro, na fulô, deixa roncar Ai, na fulô, ronco o besouro, na fulô, deixa roncar Ai, na fulô, ronco o besouro, na fulô, deixa roncar Ai, na fulô, ronco o besouro, na fulô, deixa roncar O sulanda, empresta e doce cruzado O sulanda, eu deitei com oito ovos, deitei na sombra de um covo E me tirou oito pelado O sulanda, eu vou dizer com alegria Essa galinha comia lá por trás de um alagado O sulanda, lá de uma poeca furona Que essa presta é laladona, comeu certo um bocado O sulanda, o pinto só da sorte pouca Passou no canto da boca, encontrei todo babado O sulanda, eu disse pra minha tia Enrola o pinto na rodia, me cuide desse malvado O sulanda, minha tia disse Chico, é melhor acabar com isso Que esse é um pinto malvado O sulanda, eu disse pra minha tia Pega o pinto e a rodia, me cate esse pelado O sulanda, e o meu pinto foi crescendo O povo todo dizendo, isso é um touro raciado O sulanda, e eu disse pra minha tia Pega o pinto e a rodia, que isso aí é um pelado O sulanda, e quando foi com quinze dias E eu perguntei a titia, ele já tava encanhanzado O sulanda, e o pinto tava bonitinho Comendo pó de coelho no terreiro lado e lado O sulanda, e eu botei uma bacia Naquele lugar comia, que ficava acostumado O sulanda, e o meu pinto foi crescendo E o povo sabe mirando, ou que bicho alamanhado O sulanda, e o meu pinto foi crescendo E o povo já li olhando, esse é o pinto pelado O sulanda, chegou uma velhinha com facão Muita molada, e com diabo de um caqueado O sulanda, e fala a verdade No minto fogo com a mão no pinto Que cortinho danado O sulanda, e o pinto saiu Foi embora, foi cair lá no cuité No riacho de outro lado O sulanda, e foi Antônio e Clintino Foi Antônio e Berlamino Só pra buscar o pelado O sulanda, e o pinto era um desagero Passou num baixo parceiro Que saiu do outro lado O sulanda, e tira as penas do capão E a velhinha com tensão E tira as penas do malvado O sulanda, e eu ainda imaginei Ai meu Deus, o que serei Onde eu vendo esse danado O sulanda, e eu trabalho sem ter fé Em Santa Cudiaré Cinco quilos foi pesado O sulanda, e eu ainda imaginei Ai meu Deus, o que serei Como é que tá o pelado O sulanda, e vem de cima do sertão E vem cinco caminhão Só pra carne do pelado O sulanda Foi carne pra Severino Foi carne pra Clementino E botou carne do pelado O sulanda E foi carne pra Santo Mé Basta a pasta que tiver E foi carne pra condenado O sulanda E eu ainda imaginei Novamente o que serei Esse é o pinto pelado O sulanda Paulino Sebastião Que velho da que velho danado O sulanda Pode empurrar a mão no bolso Com o Chico pra cantar coco Tô em primeiro lugar O sulanda E na regra de cantar coco Cinco é muito E três é pouco E o dia tá amanhã sado O sulanda E paulino Sebastião Corda do meu coração E me ajudo de lado O sulanda O sulanda Eu me casei com uma velha Palivada filharada A danada dessa velha Tevidei de uma ninhada O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo militar Este dez filhos da velha O zinô, tome do paladrão de pós Do lutango e do limangue Dos dez só ficou só novo O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo militar Os nove filhos da velha O zinô, tome do paladrão de pós Do lutango e do limangue Do nove só ficou oito O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo militar Os oito filhos da velha O zinô, tome do paladrão de pós O zinô, tome do paladrão de pós Do lutango e do limangue Dos oito só ficou o seto O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo militar O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do paladrão de pós Do lutango e do limangue Dos sete só ficou o sei O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo militar O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do paladrão de pós Do lutango e do limangue Dos seis só ficaram cinco O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo militar O zinô, tome do martelo tombador 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 O zinô, tome do martelo militar O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo tombador O zinô, tome do martelo tombador Esse três filhos da velha, que era o paladrão de boi Doli tango, doli mango, e os três só ficarão dois Tome do martelo tombador, tome do martelo militar E esse filho da velha, foram rouba-girimum Doli tango, doli mango, e os dois só ficarão um E esse filho da velha foi embora pro sertão Tô-lhe tango, tô-lhe mango, acabou sua geração Tô-lhe tango, tô-lhe tango, tô-lhe tango